Ninguém tem o seu perfume, o seu sorriso, é aquele olhar Ela já nasceu assim, num jardim, à beira-mar Ela é tão carinhosa, tão amorosa, não há igual E nem sequer tem vaidade, só tem saudade, só Portugal Uma flor tão bonita, só pode ser, uma flor portuguesa, só pode ser Ela tem alegria e mais amor, tem carinho e beleza, e mais calor E a mulher da minha vida, só pode ser, uma flor portuguesa É bonita em qualquer lado, é tão diferente de qualquer flor Ela é uma flor silvestre, tem mais tesoura e mais amor E tem sempre aquele encanto, quem seja rosa ou mal me quer Desde agora, oh morena, ela é pequena, mas mais mulher Uma flor tão bonita, só pode ser, uma flor portuguesa, só pode ser Uma flor tão bonita, só pode ser, uma flor portuguesa, só pode ser Ela tem alegria e mais amor, tem carinho e beleza, e mais calor E a mulher da minha vida, só pode ser, uma flor portuguesa Uma flor tão bonita, só pode ser, uma flor portuguesa, só pode ser Ela tem alegria e mais amor, tem carinho e beleza, e mais calor E a mulher da minha vida, só pode ser, uma flor portuguesa Uma flor tão bonita, só pode ser, uma flor portuguesa, só pode ser Uma flor tão bonita, só pode ser, uma flor portuguesa, só pode ser Uma flor tão bonita, só pode ser, uma flor portuguesa, só pode ser Ela tem alegria e mais amor, tem carinho e beleza, e mais calor E a mulher da minha vida, só pode ser, uma flor portuguesa Só pode ser, uma flor portuguesa E a mulher da minha vida, só pode ser, uma flor portuguesa